O furacão ficou no 1x1 com o Atlético Goianiense, notícia boa, segue no G6, notícia ruim, o time jogou bem mal ontem. Cara, acho que você é filho do Costa, hein, Mora? O empate pode até ter mantido o Atlético em vantagem na luta pelo G6, mas a atuação em Goiânia não agradou nem um pouco. Foi decepcionante, foi horrível a nossa situação. Então, parece-me que nós vamos ter que explicar novamente que sem Libertadores, sem nada, nós teremos um ano muito diferente, teremos uma dificuldade muito maior no orçamento e teremos que fazer muitos cortes. E acho que vamos ter que explicar direitinho para ver se mudamos alguma coisa de atitude no jogo que temos lá frente. Desde a décima rodada do primeiro turno, o furacão está no G6. Mesmo assim, o sentimento na reta final do Brasileirão é muito ruim. Não, não parece, Lázaro, não parece. É ruim o sentimento, nós não estamos entregando metade do que podemos. Então é ruim, nós sabemos disso. Eu me cobro, todos têm que se cobrar, nós todos como grupo, como equipe, fizemos parte do Atlético e devemos ser sabedores de que, se os nossos objetivos não forem atingidos, vamos ter muitas dificuldades no ano que vem. Desesperado para não cair, o Atlético Goianiense foi mais perigoso em todo o jogo. Bento salvou no primeiro tempo. O Atlético até tentou reagir sempre com Terence, mas o gol saiu no ataque do Dragão. Shylon mandou no canto. Menos mal, apesar da atuação ruim, que Terence aumentou sua coleção de golaços pelo furacão. Uma bomba no ângulo. Só que quem esteve mais perto da vitória foi o time da casa. Pressão até o fim. E Bento salvou mais uma cara a cara com o Ellington Rato. Fico feliz em fazer essas intervenções em momentos decisivos do jogo. Estar concentrado para a bola vir poder ajudar a equipe. São momentos importantes assim que a gente dá mais força para a equipe tentar um resultado melhor dentro de campo. Lógico que a gente não conseguiu a vitória, mas tenho certeza que ajudei a nossa equipe a seguir viva nessa briga do G6. E tenho certeza que a gente vai conseguir conquistar. Domingo, na Arena da Baixada, virou uma final de Copa do Mundo para o furacão. A Atlético e Botafogo valendo vaga na Libertadores. E ao mesmo tempo que a vitória vale vaga na fase de grupos da Liberta 2023, uma derrota pode tirar o Atlético até da fase pré da competição internacional. Rapaz, hein? É, rapaz. E vamos para a Arena da Baixada, onde está o Robson de Lázaro e Néria. E se escutou aí o Felipão falando até em cortes. A coisa está começando a ficar feia, né, cara? Boa tarde. Que hora se montou de Goiás, cara? Que hora que é? Oi, acabei de chegar, E.T. Agora, faz dois minutos. Um abraço para você, E.T. Mauro Miller, aquele abraço para quem está em casa curtindo um show de bola. Olha, o Felipão ontem foi muito claro na entrevista e eu concordo muito com o que ele disse. A atuação do Atlético ontem foi horrível. O jogo foi muito ruim. Tem que agradecer que o Terence ainda fez aquele golaço espetacular. O Bento salvou lá umas duas, três bolas também. E o Atlético conseguiu pelo menos um pontinho. Por incrível que pareça, o Atlético ainda chega na última rodada dependendo apenas das próprias forças. Se ganhar do Botafogo domingo aqui na Arena, vai estar em sexto lugar. Termina o Brasileirão no G6. E vai direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Aliás, os jogos de hoje à noite que fecham a rodada do Brasileirão entre o Atlético Mineiro e Cuiabá. E entre Botafogo e Santos. São dois jogos bem importantes. Se o Atlético Mineiro não vencer o Cuiabá, o furacão domingo aqui contra o Botafogo. Até porque vai ser um confronto direto ali pelas posições da Libertadores. O Atlético joga pelo empate. Então, se o Galo não ganhar hoje no Cuiabá, um empate domingo basta para o furacão garantir. Aliás, se o Galo perder para o Cuiabá, aí basta um empate para o furacão garantir a vaga no G6. Mas tem que pensar em melhorar, em jogar melhor dentro de casa. Pelo menos o Atlético tem conseguido a maioria dos resultados. Tem sido uma equipe mais forte porque fora de casa nessa reta final do campeonato. Nos últimos cinco jogos, como visitante, conseguiu esse empatezinho ontem contra o Atlético Goianiense. Antes de vir, vinha de quatro derrotas. Como a gente viu ali na reportagem, virou o final de Copa do Mundo. Domingo, quatro da tarde, na Arena Atlético e Botafogo, Mauro. Beleza, obrigado dela pelas informações. É isso. Vamos torcer para que o Atlético fique na Libertadores. O Coritiba na Sul-Americana vai ficar bem bonito para o futebol paranense. É ou não é, ET? Exatamente, tem o dito, viu, Mauro? E tem o dito.